O britânico Alexander McQueen nasceu em 1969 e, depois de trabalhar com a faiataria na Savile Road, se formou na Central St. Martins, em Londres. Sua coleção de formatura, que teve como tema Jack o Estripador, imediatamente transformou o jovem designer em uma celebridade de moda. Suas inspirações se traduziram quase que fielmente na mistura da estamparia digital com o Ingenerated Design. Você já ouviu falar dessa técnica? Ingenerated Design é o nome dado à técnica que faz a fusão da estamparia com a modelagem. Embora desde a atividade esse conceito decorativo já estivesse presente nas roupas, a industrialização da estamparia teixo e viabilizou sua sobrevivência. Essa ideia foi retomada no início dos anos 2000, quando a estamparia teixo digital se tornou uma realidade. Na prática, então, o Ingenerated Design consiste em criar uma estampa plana que considere a modelagem. Assim, quando a roupa está pronta, ela não achata o corpo, mas acentua os diferentes volumes e formas.